Que nem herança se integra, você sabe, o que é seu até ali vai continuar sendo seu até ali, você não vai colocar no bolo. A partir daquele dia que vocês se juntaram, aí vocês vão criar uma conta juntos, aí vocês vão ter toda a renda mensal que você fizer e ela fizer. Tá, mas aí o cara com 20 milhões só de investimento, ele ganha 100 mil dólares por mês? Ele vai colocar na conta do casal. Então ela ganhou na loto. É, mas aí, peraí, aí que eu falo, aí você tem que saber tanto com quem você está se relacionando, porque você está buscando alguém que só está indo com você por causa de dinheiro. Quando há um desnível muito grande, eu entendo que há uma desconfiança. Você mesmo falou isso. Há uma desconfiança. Não é nem desconfiança, o que a gente mais vê por aí? O cara com... Hoje em dia é tudo sensível, né? Tem que ver quais palavras eu vou usar, mas é o seguinte. Um casal que destoa muito e que você vê que ali a troca é o seguinte. Esse aqui entra com a grana e essa aqui com o corpo. Ou vice-versa. Senão você vê aqueles senhores... Não, não estou dizendo se é certo ou errado. Estou dizendo que é muito comum ver isso. Outra coisa que é muito comum, o casal era na buena, tudo ótimo. Aí o cara é empreendedor e o negócio dele, ele vira milionário. O que ele faz? Até logo, fulana. Vou pegar uma 20 anos mais nova. Mas isso aí é todo mundo. O Bezos... E muitos exemplos. Muitos. Daí, gente, é um relacionamento que não é um relacionamento real mesmo, né? Pra vida. É um relacionamento que ia acabar por esse ou qualquer outro motivo. É um relacionamento baseado em castelo de areia. Então não é o dinheiro ou outra coisa que vai fazer isso ir pra frente. Impacta sim, tanto a falta quanto o excesso. Isso aí é. Pode acontecer sim. Mas depende do perfil do casal total. Agora, se você está com uma pessoa que é pra sua vida e que você encontrou alguém, tem que juntar. É, alguns sofrem essas mudanças sociais e econômicas e continuam. A gente tem também muitos casos positivos de pessoas que estão juntas.